Colegas, então é um prazer recebê-los, obrigado pelo interesse, pela disponibilidade de estarem aqui. Gostaria de passar a palavra, primeiramente, para o conselheiro Richard, dar algumas palavrinhas, e também, depois, para o secretário de projetos e pesquisas, Ricardo Fiorez. Por favor, conselheiro. Muito boa tarde a todos, uma alegria poder rever pessoas já conhecidas da área. Em primeiro lugar, queria cumprimentar o eminente conselheiro Giovanni Olson, uma alegria vê-lo aqui nessa primeira reunião da Rede de Pesquisas Judiciárias, cumprimentar o nosso secretário especial de programas, pesquisa e gestão estratégica, doutor Ricardo Fiorezzi, doutora Ana Aguiar, juiz auxiliar da presidência, que está trabalhando juntamente com o DPJ, e cumprimentar todos os servidores do DPJ, na pessoa da nossa diretora, Gabriela Soares, e cumprimentar todas as senhoras e os senhores que fazem parte dessa rede de pesquisa judiciária, instituída pela Resolução 462, e vou fazer na pessoa da desembargadora, a Luciana Estorel, lá de Campinas. Prazer em revê-la aqui também conosco. Muito bem. Essa, na verdade, essa primeira reunião decorre de um trabalho que foi realizado durante quase um ano aqui pelo CNJ, com ideias que foram aparecendo dentro do DPJ, dentro da CEP, e que também foi discutido no plenário do Conselho Nacional de Justiça, e que resultou na aprovação dessa Resolução 462. O objetivo, evidentemente, da criação dessa rede é que possamos dialogar, possamos trocar as nossas experiências, verificar as nossas necessidades e fazer um trabalho cooperativo para que, em determinadas situações, possamos trabalhar em conjunto e possamos evitar duplo trabalho. ou muita gente fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo. Então, a importância da instituição, dessa rede de pesquisa judiciária, e também do seu fortalecimento, com certeza vai implicar numa melhoria da gestão das políticas do Poder Judiciário. Não há dúvida nenhuma de que hoje nós não podemos fazer política sem diagnósticos, diagnósticos precisos, a utilização de metodologias adequadas. Nós não podemos deixar os tribunais de fazer pesquisas pelo país para ver onde estão nós, os gargalos, sobre as quais nós podemos e precisamos trabalhar para avançarmos na melhoria da prestação do serviço judiciário, e também contribuir para que o tribunal possa realizar avaliações também das suas políticas. e é extremamente importante que a instituição dessa rede venha auxiliar não só os seus respectivos tribunais, mas também o judiciário como um todo. Então, uma grande alegria, volto a salientar, muitas ideias vão surgir aqui, com certeza, e a partir desta primeira reunião, pretendemos estabelecer uma programação em termos de trabalho para o ano de 2023. Parabenizando o DPJ, a CEP, pela organização dessa primeira reunião, então, devolvo, deixo o meu abraço e aproveito também o ensejo para desejar a todos ótimas festas, saúde, e que em 2023 possamos estar muito melhor. Todo mundo está meio cabisbaixo, já que a seleção brasileira não chegou até o final, mas vamos ver se nos animamos com as nossas famílias agora durante o Natal e Ano Novo, e ano que vem esperamos que seja tudo muito melhor. Devolvo a palavra, então, à doutora Ana. Um abraço a todos. Obrigada, conselheiro Richard. Muito obrigada. Gostaria de cumprimentar aqui os amigos, queridos, que estão aparecendo aqui, Alexandro, Bahia, Caio, Mariana, Vânila, Marivaldo, Miguel, obrigada por todos estarem aqui. Faço a palavra ao Fiorese, nosso secretário de projetos e pesquisas. Fiorese, por favor. Obrigado, Ana. Boa tarde a quem nos acompanha. Eu vou pedir licença aqui para saudar, então, os conselheiros Richard Paikin e Giovanni Olson, e também a desembargadora Luciana Storel, que é sempre participativa e sempre, de alguma maneira, contribui com as ações do Conselho Nacional de Justiça, e com isso, também pedir permissão para reputar cumprimentados todos que nos acompanham nesse trabalho. É, aqui, só fazendo um registro a propósito de uma breve provocação do conselheiro Richard, futebolisticamente, parece que ele é o único campeão entre nós aqui, porque ele torce para o Palmeiras, né, e, afinal de contas, é um título que deve ser considerado, embora limitadamente ao âmbito nacional. Em relação ao que nos interessa aqui, e de forma bastante objetiva, e para reforçar o que disse o conselheiro Richard, eu peço licença também para recordar que a resolução 462 do CNJ, ela foi editada com apoio, com apoio, naquilo que eu costumo reiterar, num contexto de maturidade que foi alcançada, uma maturidade que foi alcançada pela Base Nacional de Dados do Poder Judiciário, o DataJude, como fonte primária de dados dos sistemas de estatística do Poder Judiciário. Por extensão, essa resolução também é apoiada na relevância do uso das informações do DataJude para a produção de diagnósticos sobre o Poder Judiciário. Com isso, então, essa resolução 462, ela consagra a compreensão de necessidade de aperfeiçoamento das políticas judiciárias, com fundamento na produção de dados e de informações científicas sobre os nossos serviços judiciários, e também consagra a necessidade de produção de dados confiáveis e institucionais sobre o Poder Judiciário brasileiro. Nós estamos aqui reunidos justamente, então, para viabilizar essas diretrizes e essas expectativas da resolução 462. Como disse o conselheiro Richard, estamos aqui para trocar algumas ideias iniciais, mas também para projetar os horizontes para 2023. Então, dessa forma bastante breve, eu agradeço a presença de todos que nos acompanham e devolvo a palavra à juíza Ana Aguiar, que passa a ser responsável, então, Doravante, pela condução dos nossos trabalhos. Obrigado, Ana. Obrigada, obrigada, Florese. Pessoal, então vamos lá. Gabi, se puder compartilhar, por gentileza, a nossa apresentação. Pessoal, é uma reunião bem formal também, para a gente iniciar os nossos trabalhos, a gente conversar um pouco, conversar sobre o que a gente pretende fazer com a nossa rede, no ano que vem, alguns projetos que temos, e para a gente trocar algumas ideias, também gostaríamos de ouvi-los. Bom. Ok. O que que pensamos, então, nessa nossa primeira reunião da nossa rede de pesquisas? E o que que pensamos? Doutora, você ficou mudo. Opa, vamos lá. É, tá travando o som e voltando. É engraçado. Acho que foi um... ok. Boa tarde, Alexandre. De onde surgiu, então, essa necessidade da criação da rede? Qual foi a nossa motivação aqui no CNJ para criarmos essa rede de pesquisas? Desde, enfim, desde, né, do início do nosso trabalho aqui no DPJ, desde a gestão passada do ministro Fux, com o nosso início do trabalho do DataJude, nós percebemos que havia uma grande, assim, distância entre quem produz os dados, né, o pessoal da TI ou os estatísticos e o pessoal que usa os dados ou que poderia ser utilizado os dados, né, o pessoal da alta administração ou dos juízes, as escolas, etc. Então, a gente percebia, né, então, que a área técnica, o pessoal da TI que organiza os dados, envia os dados, precisa de um apoio, né, para essa atividade, tanto para atividade de saneamento, uso de tabelas processuais unificadas, etc. Também é possível perceber essa necessidade de uma gestão de dados alinhada à necessidade da instituição, nessas métricas, tudo, todos esses dados que são organizados, isso realmente precisa estar alinhado à necessidade dos tribunais. E, por outro lado, quem usa os dados, muitas vezes não conhece aqueles dados que o tribunal tem, né, nem os dados que o tribunal tem, também não conhece os dados do CNJ. Então, de certa forma, essa nossa, a nossa intenção com a rede de pesquisas é unir essas duas, essas duas áreas dentro do tribunal. Quem produz os dados com quem usa os dados. E, com isso, então, identificar os juízes e servidores que têm experiência, Gabriela, se puder botar, identificar os juízes e servidores com experiência em pesquisa, né, nós vemos, percebemos, assim, durante todo esse ano com os nossos seminários de pesquisa empíricas que tem em todos os lugares, né, pessoas interessadas em pesquisa e fazendo pesquisas com, olhando a realidade dos tribunais. E também essa necessidade de troca de experiências, troca também de experiências do DPJ, aqui, né, do CNJ com os tribunais. O DPJ tem possibilidade, enfim, de alguma forma auxiliar também nisso, está disposto a isso. E essa necessidade de diagnosticar e conhecer a realidade local. Então, nós também percebemos que nós temos esse, estamos cada vez mais iniciando, né, esse trabalho de uso dos dados do DataJude, aqui pelo CNJ. Também fazemos várias pesquisas, aqui pelo conselho, mas que também seria muito interessante que cada tribunal tivesse, enfim, uma área ou um grupo que conseguisse se dedicar a isso também para entender, enfim, os seus problemas e suas necessidades locais. Então, em síntese, a gente, o que pensamos, Gabi, se puder mostrar o nosso próximo slide, é um círculo virtuoso, né, então melhorar o registro e a organização dos dados, produzir pesquisas com essa base de dados, esse trabalho em cooperação, promovendo um intercâmbio de ideias entre todas as equipes. Então, de certa forma, então, a rede de pesquisas tem essa ideia de ser um meio de engajamento, né, um fomento a essa atividade, e também de fortalecimento dos diagnósticos judiciais locais. Tem essa coordenação pelo DPJ, que é o nosso departamento, também focado na colaboração, comunicação e divulgação dos estudos e diagnósticos entre todos os grupos, e essa troca de experiências e divulgação dos trabalhos realizados. Então, também se pretende ser um canal de divulgação dos trabalhos, para que também não fique apenas no nível, né, sejam realizadas pesquisas, mas que fique apenas guardado nos seus tribunais. A Gabriela vai fazer uma breve exposição a respeito da, enfim, da resolução das características, né, dos grupos, e também, Gabriela e Elisa vão falar um pouquinho sobre como o DPJ, no caso, realiza a pesquisa, né. A ideia aqui não é fazer uma apresentação do DPJ, propriamente dita, mas, para que vocês, enfim, tenham mais ou menos uma ideia de como se estrutura aqui no Conselho, para que vocês também consigam ter insights aí do que vocês poderiam fazer nos tribunais. Então, eu faço a palavra à Gabriela. Obrigada, doutorana. Bem, cumprimento a todos, agradeço a participação de todos os magistrados e servidores que estão aqui presentes. Obrigada, conselheiro Rich, conselheiro Jovani, doutor Feuressa, pela participação, por estar nos prestigiando aqui nesse momento. É bem, eu vou falar rapidamente da resolução, né, então, ela tem, né, foi com esse intuito, né, que a doutorana já explicou, né, foi pensada para esse objetivo de pensar os dados e analisar os dados, né, e produzir mais pesquisas a respeito do judiciário, né, transformar, fazer com que essa produção de pesquisa passe a ser nacional, né, em todos os órgãos. E, em termos de estrutura, a ideia foi tentar criar estruturas não muito rígidas, né, com possibilidade de aproveitamento de servidores e magistrados que já tivessem experiência e já trabalhem com pesquisa, né. A gente sabe que tem muitos que fazem doutorado, fazem mestrado, tem muita bagagem, muito conhecimento que podem contribuir com esse grupo. Então, uma forma de institucionalizar essa comunicação com os tribunais, institucionalizar esse trabalho que é realizado dentro dos órgãos e de uma forma que a gente não, a gente tentou fazer de uma forma que não criasse uma estrutura fixa, né, orgânica dentro dos órgãos. Então, por isso, na forma de grupo, né. E, optativamente, né, que são dois ali, também pode criar o seu próprio EPJ, opta pelos conselhos, pelos tribunais superiores e também podem ajudar o CNJ nessa coordenação, nessa articulação interna, né. Então, são as duas grandes diretrizes. Então, uma forma de grupo multidisciplinar com participação de magistrado, de servidor, né, da área de direito, da área de humanas, né, com experiência de pesquisa, da área de exatas, estatística, tem, então, nesse sentido de tentar fazer com que pessoas que não necessariamente trabalham numa mesma unidade trabalhem juntos, mas também com a possibilidade de ser feito dentro de uma estrutura organizacional, tal como o TST muito bem fez, por exemplo, com a criação de uma secretaria de pesquisa. Então, numa estrutura mais similar a como funciona aqui no CNJ, pelo EPJ, mas também com a possibilidade mista, né, de tanto fazer com o grupo quanto fazer com a unidade orgânica. Então, foi nesse sentido que a resolução foi criada e aproveitando em termos de unidade orgânica, o que já existia, né, que era a unidade que se chamava de núcleo de estatística, pela antiga resolução para o 19, que agora já batizada como unidade técnica especializada, mas aproveitando uma estrutura que já existia, né, sem uma criação de novas estruturas, de cargos, etc. A ideia é um trabalho, assim, em colaboração, né, com magistrados e servidores que têm essa experiência possam trabalhar juntos, que possam convidar professores de universidades. Então, a gente tem muitas universidades locais que gostariam de trabalhar para o judiciário. O judiciário ainda é pouco estudado pelas academias, né, a gente aqui, vou falar daqui a pouquinho, com a Elisa, né, dos nossos mecanismos de parceria institucional e ainda é muito difícil encontrar universidades locais que conhecem de pesquisa empírica, que entendem dados do judiciário, entendem de estatística com direito, né, que chamam tanto de geometria. Enfim, isso ainda é uma ciência pouco usada e um dos objetivos é que isso consiga ficar mais capilarizado na medida que essa iniciativa de pesquisa possa funcionar em todos os órgãos e não só, né, em Brasília, né, e a gente sai um pouco da região sul, região ali, São Paulo, Rio, né, vamos sair desse eixo e chegar em todo o Brasil com uma parceria dos tribunais, de todas as localidades com as universidades. Então, podemos chamar também magistrados servidores experientes aposentados e a gente ainda deixou uma instalação opcional, mas que a gente recomenda isso e indica que seja feita em tribunais, assim, pequenos, né, evitamos usar o termo pequeno porte, porque o pequeno porte muda muito de segmento para segmento, né, e tem segmento que a gente não tem porte, né, segmentos com poucos tribunais. Então, ao invés de usar uma legislatura forte, a gente usou uma regra de menos de mil servidores, mas a gente indica que todos tenham, né, que acho que seria uma estrutura positiva. Só falando um pouquinho de como funciona o DPJ, né, que foi um pouco inspirado na experiência, né, que a gente teve aqui desde 2006 para replicar isso nacionalmente. Então, no nosso caso, a gente é um departamento assim criado por lei, né, e a lei 1364 de 2006, e que tem o objetivo, né, de desenvolver pesquisa destinada ao conhecimento da função judicional, realizar análise do nosso poder judiciário, e fornecer subsídio técnico para a formulação de política judiciária, que é bem aderente também aos objetivos que a gente deseja dos DPJs, né. A nossa estrutura aqui também é multidisciplinar, e por isso essa estrutura multidisciplinar também é aplicada para os grupos, né. A gente tem hoje uma coordenação dos desauxiliares, a doutora Ana Lúcia Guiar, que está aqui hoje, a doutora Nidia Férez também, né, sobre também o cajado do nosso secretário especial, do Dr. Fiorese, e temos aqui uma equipe de várias áreas de formação, né, a gente tem de estatística, TI, direito, cientista social, cientistas políticas, administração, né, então a gente tem vários profissionais de várias áreas das... trabalhando junto, e isso proporciona uma discussão, né, e faz com que essas... um entenda um pouquinho da área do outro e tal. Aqui também, tentando passar rapidamente as produções que tem, né, então, assim, como exemplo, tem várias produções que vocês podem dar uma olhadinha no nosso site, que a gente vai deixar aqui no final, assim, ah, que pesquisa que eu vou fazer, qual vai ser a minha primeira pesquisa, né, então é interessante começar a pensar em... eu não preciso ser muita coisa, eu acho que começar em um tema, uma pesquisa, ele já é um assunto importante para vocês, e começar a investigar, e ver que, assim, por exemplo, aqui com a gente foi uma escalada, né, a gente começou ali em 2010, e já com... depois de quatro anos de existência, a gente começou ali com cinco pesquisas, e aí, de repente, a gente já tem anos aí com 20 pesquisas sendo produzidas, vários painéis, quando a gente toma isso tudo, daí a gente tem 140 pesquisas, 25 painéis já publicados, assim, tem muito conteúdo que dá para vocês olharem, assim, como fonte de inspiração, né, de ver algum tema, como é que fizeram, ver uma sessão de metodologia, sempre é interessante para tentar entender como é que foi essa construção, então, tem vários exemplos no nosso site, e é uma construção gradativa, né, só com a gente, a gente espera que assim seja também todo o judiciário, né, a gente não espera, ninguém produzindo 20 pesquisas no primeiro ano, acho que uma, duas, tá, de excelente tom, né, é uma construção, é um aprendizado, como é que formado ao longo do tempo. A gente divide aqui as nossas iniciativas, que acho que vai ficar muito parecido com as iniciativas dos tribunais em algumas linhas de atuação, e até, inclusive, para os planos de ação também, né, está organizado em linhas de atuação separadas, né, então, a partir de dados e painéis, que, assim, é que aqui no nosso caso, né, o DataJude, né, que é um grande banco de dados que envolve um grande trabalho que a gente faz com muitos de vocês que estão aqui hoje, né, em parceria, então, que demanda essa produção do dado, e uma qualificação do dado, uma movimentação está correta, não está correta, uma parada de produção, as pesquisas, né, que a gente faz de várias formas, e a Liza vai detalhar melhor, a gente faz pesquisas próprias, onde a gente mesmo elabora um questionário, aplica um questionário, ou então a gente pega um dado da DataJude e analisa, né, por exemplo, um dado de alguns sistemas existentes, ou aplica um questionário com os juízes, com vários servidores, né, a gente tem dois na rua hoje andando aí, né, tem uma da inovação e uma de assédio, duas pesquisas que estão correndo aí, muitos devem receber os e-mails, então a gente pode fazer essas próprias, né, que são pesquisas que a gente faz com a nossa própria equipe, a gente pode fazer pesquisas contratadas, a gente lança editais, ou então faz um termo de execução descentralizada, enfim, tem vários instrumentos jurídicos para fazer isso, então, por exemplo, a gente hoje tem uma pesquisa em andamento com o IPEA, né, então a gente fez um aponto com o IPEA, é um instituto muito renovado, com muito conhecimento, né, faz um edital de seleção, que a gente tem pesquisas com algumas universidades, né, a Elisa vai detalhar, a gente tem o caso do CNJ em particular, a gente também tem um convênio com o PNUD, né, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e também o acordo de cooperação técnica, ficam muitas vezes até sem repasso financeiro, que também, às vezes, uma universidade tem interesse em fazer pesquisa, e a gente compartilha essas iniciativas, né, e a gente tem algumas iniciativas que vocês já conhecem, né, o prêmio é um grande, né, talvez processuais unificadas, que dialogam com a partida de ação de dados, capacitação de ciência de dados, que a gente ofereceu nesse último ano, o seminário de pesquisa que a doutora Ana já citou, que a gente faz todas as quintas, que também a gente vai levar por esse espaço, e agora a gente tem a rede de pesquisa também tocando, então, é, são, é, aqui só como exemplo, mas é como, é, o GPJ também pode trabalhar, né, tanto pesquisas, quanto iniciativas de dados, por isso lá, tem data juros, tem várias, várias questões referentes à gestão de dados, também, nas competências, é, pensadas para o, é, para o GPJ, para o mesmo tempo de pesquisa. Eu vou passar agora a palavra para a Elisa, que vai, que é pesquisadora do GPJ, é, e vai dar continuidade nos próximos eslados. Obrigada, Gabriela, agradecer a todos pela presença, em especial, aqui já, no nome, então, do secretário Ricardo Fiorez, e os conselheiros Richard e Giovanni, que nos prestigiam, é, e agradecer, então, doutora Ana e doutora Gabriela, por, é, enfim, por a gente ter essa oportunidade de poder falar da rede de pesquisa, e aqui eu vou trazer um pouquinho, é, como que a gente faz algumas das pesquisas, a ideia, é, dessa minha fala, é ser bem breve, mas, é, tentar trazer aí algumas, algum leque de possibilidades, cada tribunal com a sua estrutura, com a sua organização, e todos os grupos começando agora, então, dando início aí, a, a soluções, é, inovadoras, vamos dizer assim, é, para realizar essas pesquisas que não estavam sendo feitas, ou que estão sendo feitas nos tribunais, mas que podem ganhar outros corpos, né, outro corpo de, de, de realização, e de, de apoio institucional. A gente tem, então, muitas parcerias, para poder realizar muitas das, das pesquisas, essa seleção entre o que a gente vai fazer de execução própria, o que a gente vai fazer em parceria, é sempre, a partir do grau de complexidade, que as pesquisas precisam tomar, é, que perguntas que a gente precisa responder para essas pesquisas, o tempo que a gente também tem de execução, para a realização, e quais dados que a gente já tem previamente disponíveis e que permitem, então, que a gente faça uma pesquisa rápida, um levantamento rápido, ou que precisam de um aprofundamento, que precisam de criar novas fontes de dados, né, Então, para essas pesquisas mais complexas, que demandam pesquisas, entrevistas, por exemplo, realização de, de, observação, mas também de criar novos dados, a gente tem, é, privilegiado parcerias, né, tanto por termos de cooperação técnica, ou TEDs com universidades, é, como também, apesar de ter aí a possibilidade de, é, dispensa de licitação para esses casos, a gente ainda assim faz chamadas públicas, por meio de edital de seleção, em que a gente faz uma agenda aí de, de temas que são pertinentes e importantes, é, para o CNJ, é, e aí a gente faz, então, essa parceria também ainda com instituições, é, sem fins lucrativos, né, mas que sejam de pesquisa, é, especificamente. Então, a gente tem alguns parceiros recorrentes, INSPER tem várias, várias pesquisas conosco, a BJ, a FGV, a USP São Paulo, USP Ribeirão, a PUC, PUC Paraná, e o IPEA também, é, de muitos anos já também, nosso parceiro, é, mas, na localidade, é justamente buscar as universidades locais, os institutos de pesquisa locais, que podem, então, às vezes, já ter uma carga de conhecimento, de pesquisa empírica, às vezes, não no direito, mas, muitas vezes, pode ser no direito também, mas também criar esse conhecimento local, para que as pessoas passem a explorar, e os grupos de pesquisa passem a amadurecer, a forma de realizar pesquisa, é, pensando no poder judiciário, e com uma especificidade, que é a pesquisa empírica aplicada ao poder judiciário, então, ela também não tem só essa visão que a academia costuma ter, que é importante, né, de criar aí estofo teórico, dentro da pesquisa empírica, pensar em críticas e soluções, para longo prazo, mas, sim, uma questão bastante aplicada para os tribunais, o que pode ser alterado na política judiciária, de imediato, após a pesquisa, como um diagnóstico de política pública mesmo, então, isso é interessante a gente ver amadurecer, nas instituições que não são parceiras, e que vão criando esse estofo, e vão criando base de dados também, né, a gente também tem a possibilidade de via PNUD, contratar consultores pontuais, para pesquisas pontuais, então, pegar um pesquisador com uma expertise, naquele tema, é fundamental, porque muitas vezes, o próprio grupo, ainda que tenha mestres, doutores, e que entendam bastante do poder judiciário, tem uma especificidade do tema, que precisa, então, de um pesquisador, um acadêmico, enfim, alguém com experiência, naquele tema, já na execução própria, a gente costuma fazer essas coletas quantitativas, que a Gabriela citou, de criar formulários, aplicar nos tribunais, para que os magistrados, servidores, respondam, muitos de vocês já responderam várias pesquisas nossas, com certeza, a gente sabe que a complexidade disso, é mais baixa, mas ainda assim, tem a complexidade de conseguir, é bastante respondente, né, dependendo do tipo de pesquisa, e isso vai requerer uma mobilização da comunicação do tribunal, uma mobilização para que as pessoas respondam, em dados já existentes, no nosso caso, a gente tem o DataJude, que então, estarta aí diversas pesquisas, a gente tem o modo de produtividade mensal também, o Justiça em Números, e tantos outros, que nos ajudam a ter essa, essa base de informações, que nos permite pesquisas um pouco mais ágeis, e aí o próprio DPJ realiza essas pesquisas, análises, elaboração, e por isso, essa equipe multidisciplinar, para conseguir dar conta, da complexidade de dados, informações, e que resultados, que perguntas de pesquisa, estão sendo feitas, para aquela pesquisa especificamente, pode passar, Gabi? Eu trouxe aqui alguns exemplos, depois foram, até me surgindo outros exemplos, que eu poderia ter trago aqui, mas a ideia, é não ser um rol taxativo, muito pelo contrário, é abrir opções, opiniões de vocês, enfim, pensar aí nas políticas do seu próprio tribunal, e o que é prioritário, aqui eu trouxe uma pesquisa, que foi um tiro curto, que a gente teve que trazer, pela própria especificidade do tema, que foi um questionário, aplicado a magistrados e servidores, sobre a questão da saúde mental, em razão da pandemia, hoje, por exemplo, a gente tem um painel anual, muito rico, sobre a questão de saúde, de magistrados e servidores, saber de abscetemismo, saber quais são os atestados, quais são as principais doenças, etc., mas nesse ponto específico, por conta da pandemia, a gente precisava aprofundar mais, saber um pouco melhor, diante daquele cenário, totalmente fora do que a gente imaginava, como que estava a saúde mental, de magistrados e servidores, para permitir a continuidade, da função dos tribunais, mas, e também para outras questões, que afetam a saúde mental, então entender, no caso da pandemia, quantas pessoas, aquela pessoa responsável, como de cuidado, então idosos, crianças, etc., então conseguimos aprofundar informações, que não teríamos base de dados nenhuma, que poderia fornecer isso, e foi bastante interessante, tanto a adesão, como também a gente permitir, depois, um retrato de antes e depois, um questionário, que foi aplicado, no começo da pandemia, junho, mais ou menos, então tinha poucos meses, ali, de adaptação, e de entender o que estava acontecendo, e ao final, também conseguir entender esse retrato, então, isso é algo que pode, por exemplo, ser replicado aos tribunais, com relação, não restrita à pandemia, por exemplo, né, então é uma das possibilidades, que a gente coloca aqui, de pegar um dado, que já se tem, que é a questão de saúde, dos servidores, magistrados, mas pensar num caso específico, num ponto específico, depois a gente também fez, duas outras pesquisas, essa de pessoas com deficiência, do Poder Judiciário, e a questão de negros e negras, no Judiciário, pode passar, Gabi, que fez uma outra abordagem, que foi um levantamento, junto aos tribunais, dos dados administrativos, que se tem, sobre servidores e magistrados, e essa também, é uma proposta nossa, de pensar para dentro dos tribunais, porque o retorno que a gente teve, foi que, muitas dessas informações, não constam hoje, nos registros administrativos, então a gente precisaria, fazer uma nova pesquisa, por exemplo, se a gente quisesse dar conta, dos 100%, e o nosso intuito, a nossa intenção, é justamente fazer com que, os próprios serviços administrativos, melhorem, para que as pesquisas, possam ser feitas, baseadas já nessa fonte, de informação, então talvez trazer, para dentro do tribunal, essas questões, de pensar, então como, ver a igualdade racial, e como ver a questão, de inclusão, no tribunal, a partir de dados, que já estejam trabalhados, e sejam coletados, da melhor maneira possível, um outro caso, que a gente traz aqui, estou trazendo casos, a gente poderia trazer outros, que também foi um levantamento, feito por elaboração própria, que é, todos esses a gente fez, dentro do DPJ, a gente não fez com parceria, não precisou, foi um levantamento, de um questionário, bastante curto, bastante pontual, por uma questão, muito específica, que é sobre a dosimetria da pena, então conseguir entender, como que magistrados, pensam sobre a dosimetria da pena, com relação às frações, aí pode passar, a gente fez um questionário, bastante curto, bastante sintético, eu estou trazendo aqui, só um print rápido dele, para entender, então, quais eram os critérios utilizados, se tem diferença, no critério utilizado, para as questões criminais, em geral, mas alguma coisa específica, com a lei de drogas, e a partir de um questionário, bastante curto, de 10 questões, porque algumas delas, se abriam em especificidades, a gente conseguiu, subsidiar um grupo de trabalho, que estava pensando, sobre a dosimetria da pena, então, nem todas as pesquisas, são um grande relatório, de pesquisa nosso, esse, por exemplo, entrou dentro de um grande relatório, mas do grupo de trabalho, e a gente só subsidiou ali, com algumas informações, para eles conseguirem, visualizar, como, ou se era possível, algum tipo de padronização, nacional, sobre como, dosar as penas, né, então, pensando aí, desde a questão de gestão, e administração, do tribunal, até questões, que são temáticas mesmo, como que, algumas pesquisas, podem ser realizadas, na realidade de vocês, naquilo que é agenda, daquilo que é pauta, do tribunal, pode passar, Gabi. Como foi dito, pela doutora Ana, e pela Gabriela, a gente também, quer fomentar, que os, os servidores magistrados, passem a ter, esse, essa repercussão, aí, de pesquisas empíricas, que podem ter sido feitas, não, obviamente, não no, no grupo de pesquisa, nos GPJ, porque eles não eram criados, mas tentando fomentar, essa cultura, de pesquisa empírica, né, o direito tem, aí, um histórico, de formação, tanto na graduação, como na pós-graduação, muito voltado, para a questão dogmática, e pouco, para a pesquisa empírica, e a gente vê, um crescendo, aí, nos últimos anos, de quem é do direito, então, os magistrados, mas também, de quem é de outras áreas, de formação, pesquisando empiricamente, o poder judiciário, a gente, então, passou a valorizar, essas pesquisas, que ajudam, que estão acontecendo, e que, porventura, é isso, não, precisam ter retrabalho, nosso, já tem, base científica, para a gente pensar, em políticas judiciárias, e aí, a gente, convida vocês, então, as pesquisas, que estão sendo feitas, ou forem feitas, no âmbito do GPJ, mas também, no âmbito, dos próprios servidores, e magistrados, que acompanham o grupo, mas que tenham feito, suas especializações, mestrados, doutorados, para fazer parte, então, desses grandes seminários, que a gente vai seguir, as edições, no próximo ano, eles acontecem, quinzenalmente, às 17 horas, que é esse horário, que a gente está fazendo hoje, e são abertos ao público, as pessoas podem se inscrever, então, e entrar aqui, na plataforma WebEx, para conseguir certificação, ou podem simplesmente, só entrar na plataforma do YouTube, que a gente transmite ao vivo, a gente tem mais de, tem 27 eventos realizados, então, nesse QR Code, vocês conseguem ver a lista, de todos os temas, e, enfim, com todas as informações, de todas as pesquisas, que foram feitas, quem foram os expositores, etc, Nesse outro QR Code, a gente tem a playlist do YouTube, com todas essas 27 sessões, e a gente agora, está abrindo, então, também as inscrições, para a submissão dos trabalhos, especificamente para o GPJ, a gente faz esse convite, para que vocês preencham, esse formulário, e coloquem as informações, de pesquisas, que já estão publicadas, e que a gente poderia, colocar, então, nos seminários do ano que vem, pode passar, Gabi? E aí, eu passo para a doutora Ana, de seguir, então, quais são os nossos próximos passos, da rede. Ok, vamos lá. Pessoal, então, o que que estamos pensando, para o ano que vem, né? Antes aqui, gostaria de saudar, Priscila, Daniela, do Rio, Augusto, Augusto Dias, Antônio Pires, que bom que vieram. Kátia, TRF3. O que que estamos pensando, então, para o ano que vem? Nós vamos continuar, não é com esse canal aberto, no seminário de pesquisa em Pires, para essas pesquisas que os senhores, enfim, quiserem nos enviar, foi bastante produtivo durante todo esse ano, apresentamos muitas coisas interessantes, e também pretendemos fazer uma agenda de capacitação em pesquisa, não é? Então, a ideia é a gente, dentro do seminário, então, pensamos em fazer, talvez, pensamos em duas hipóteses, ou reuniões específicas da nossa rede, ou aproveitar esse canal do seminário, então, decidimos aproveitar o canal do seminário, porque também já é um horário, assim, bastante conhecido, é um evento conhecido, e que também, acaba, digamos, concentrando, acaba reunindo diversas pessoas, que nos tribunais, já fazem pesquisa, então, nesse canal do seminário de pesquisa empíricas, vamos reunir também a nossa rede de pesquisas, para fazermos essa capacitação em pesquisa, qual é a nossa ideia? É nós chamarmos, então, a cada 15 dias, alguém que consiga nos dar uma aula, um treinamento em metodologias, em como fazer um bom formulário, como fazer uma boa entrevista, como fazer um projeto de pesquisa, então, essa é a nossa ideia, é chamar bons professores, professores renomados, que entendam dos assuntos, e seguirmos assim, então, mesclando capacitação, e esse canal, também, para apresentação de pesquisas, então, essa é a nossa ideia, para 2023, e reforço também, o que a Gabriela e a Elisa, muito bem falaram, começar, enfim, com algo simples, não precisa ser algo, assim, muito complexo, nem muito longo, fazer uma pesquisa simples, às vezes, um questionário, um formulário, pode ser bastante interessante, para o GPJ, dar início aos seus trabalhos, deixo, em aberto, se alguém quiser fazer um comentário, alguma pergunta, fique à vontade. Doutora Ana, só complementando, desculpa, mas, o link para o formulário, a gente pode colocar aqui, depois, também, no chat, para vocês mandarem, essas pesquisas, que vocês estão fazendo, que vocês já têm, já têm, produzidos, os órgãos, e a gente também, vai mandar, por e-mail, pelo e-mail da lista, a gente também pode mandar, esse formulário, pelo e-mail da lista, tem uma previsão, na resolução, de enviar um plano de ação, até, até março, o ano que vem, e a gente preparou, um modelinho, de plano de ação, e a gente também, vai disponibilizar, na lista, para que todos, tenham um padrão, de preenchimento, para, enfim, que depois, a gente pode, compartilhar também, enfim, que uma coisa, que um conheça, o trabalho do outro, o CNJ conhece, quais são as perspectivas, para 2023, então, a gente vai compartilhar, esses dois, esse link, esse modelo também, desculpa, eu estou esperando, só para terminar, tchau. Bom, obrigada, mais alguma coisa, ok, acho que agora acabou, Gabi, será que conseguimos, colocar aqui no chat, o formulário, para quem já quiser, enfim, tiver algum interesse, já tiver alguma pesquisa, enfim, para enviar, já vou subir agora, aqui no chat, e a gente manda, a lista, a Elisa colocou, a Elisa subiu aqui, perfeito, pessoal, se alguém quiser fazer, algum comentário, alguma pergunta, fiquem à vontade. Boa tarde, doutora Ana, está me ouvindo? Boa tarde, Alexandre, perfeitamente, diga lá. Então, boa tarde a todas e a todos, só queria agradecer imensamente a oportunidade de termos aqui toda a rede de pesquisas judiciárias reunida, nesse primeiro encontro. Meu nome é Alexandre Cunha, eu sou secretário de pesquisa judiciária e ciência de dados do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. A opção feita pela Justiça do Trabalho foi de criar uma unidade administrativa que fizesse a articulação da rede de pesquisa judiciária no segmento Justiça do Trabalho, que teve a sua primeira reunião inicial também, de apresentação e de início dos trabalhos, no dia 7 de dezembro. Então, estamos dando o pontapé inicial às atividades da rede como um todo, conjuntamente, e estamos na disposição do Departamento de Pesquisas Judiciárias e do Conselho Nacional de Justiça para todas as iniciativas que a rede tenha para 2023. Obrigada, obrigada, Alexandre. Pessoal, mais algum? Mais alguém? Eu tenho uma pergunta no chat sobre como faz para participar da lista. A lista é o seguinte, o conselheiro Richard fez um despacho no Cumpridec, no Cumpridec da Resolução 462, e a gente mandou os tribunais a encaminhar, por meio de um formulário que foi criado, os contatos dos membros dos grupos de pesquisa judiciária e o ato normativo também de instituição. Então, todos que fazem parte do GPJ nomeado pelo tribunal foram automaticamente inscritos na nossa lista. Então, para se inscrever, basta mandar. Eu vou colocar aqui o número do Cumpridec, que aí vocês conseguem localizar no tribunal de vocês, e esse formulário também, mas é isso. Para se inscrever na lista, tem que, na verdade, fazer parte do grupo de pesquisa nomeado pelo próprio presidente do tribunal, que a gente, basta mandar para a gente essa informação, que a informação que a gente precisa manter atualizada aqui, de quem são essas pessoas de todos os tribunais, que automaticamente a gente, periodicamente, vai incluindo na lista. Ok. O Delgado perguntou aqui também, não é, sobre a API pública do DataJude. Nós acreditamos, ela está, acho que virtualmente pronta, né, Gabi? Devemos lançar ela no início do ano que vem. Acho que no final do ano, agora, eles estavam terminando, devemos lançar, acho que no início do ano que vem. Pessoal. Mais algum comentário, mais alguém? Ok. Doutora Ana Aguiar? Diga. Eduardo, aqui da Escola da Manestratura de Rondônia, boa tarde a todos. Olá, Eduardo. Eu trabalho no Centro de Pesquisa e Publicação Acadêmica da Escola. Não faço parte direto do GPJ criado pelo nosso Tribunal de Justiça aqui de Rondônia. Mas a gente trabalha e conversa muito, né? E aí eu coloquei aqui no chat para todos. Seria interessante que os grupos de pesquisas criados, inclusive do próprio DPJ, né? fizessem um cadastro na base de dados do CNPq, porque isso é possível depois fazer uma rede de pesquisa lá dentro do DGP. E aí as pesquisas possam, por exemplo, aqui na região norte, os estados da região norte, né? Atuarem em uma rede de pesquisa. Seria interessante se os grupos fizessem esse cadastro no Diretório Geral de Grupos de Pesquisa do CNPq. Aqui na escola nós temos grupos de pesquisa, mas não vinculados ao GPJ do Tribunal. Nossos grupos aqui foram criados antes, mas com um caráter meramente acadêmico, né? Porque temos pós-graduação, mestrado e alguns magistrados fazendo doutorado aqui. Então foi criado com esse intuito. Mas a gente consegue integrar com o GPJ aqui do tribunal também. Era isso. Perfeito, perfeito, Eduardo. É uma ótima ideia, sim. Vamos pensar aqui pelo CNJ. É uma ótima ideia também para os tribunais. Pessoal, mais alguém? Algum comentário? Na lista tem um comentário pedindo para compartilhar exemplos de teste, termos de cooperação. A gente tem alguns termos de cooperação no site do CNJ, mas a gente pode mandar também pela lista para vocês. Ok. Pessoal, mais alguém? É a doutora Ana. Obrigada. Prazer, meu nome é David, sou estatístico aqui do TRF2. Na verdade, eu não sei se eu perdi essa parte, mas eu queria saber, vocês têm algum repositório onde vocês deixam guardado esses sites de pesquisa, enfim, esses painéis? Tem sim, David. Tem no nosso site. Gabriela, poderemos colocar aqui? Tem no site do CNJ ali do... Compartilha. Por favor. Também nós temos o link com todos os painéis também, né? Eu acho que é interessante. Eu vou subir aqui o link dos painéis. Obrigado. Não apareceu, né? Compartilha ou não, né? O de pesquisa, sim. Está aqui no chat. Não, a tela. Ah, agora foi. Você quer falar, doutora Ana, que é a página do DPJ? Não, pode falar, Gabi, por favor. Então, aqui, né? É cnj.jus.br barra pesquisas judiciais. E vocês conseguem encontrar a gente aqui também em pesquisas judiciais, aqui no menu principal, publicações, pesquisas, pesquisas judiciais. E aqui tem uma lista, né? Todas aquelas 140 pesquisas que a gente colocou naquele gráfico estão aqui, né? Então, a gente organiza aqui entre produção interna, parcerias judicionais e colaborações externas. Então, sinceramente, são pesquisas, um antigo, enfim. E aí a gente tem todo o rosto de pesquisa aqui, né? Justiça e números, por exemplo, que todo mundo conhece. Então, essa aqui, por exemplo, é uma pesquisa qualitativa, é Discriminação e Violência contra a População LGBT. Então, foram entrevistas com juízes, com vítimas, né? Onde, então, tentou-se buscar quais eram as dificuldades, quais eram as questões no tratamento de uma pessoa que sofreu uma violência e procurou o sistema de justiça. Em razão da sua condição, na razão do cerebro de UDP, a gente tem coisas que vocês devem conhecer bastante, né? Então, o balanço de sustentabilidade, que a gente publica todo ano, com dados que vocês mandam pra gente, né? De consumo de água, luz, etc. Então, a gente tem esse aqui que a Elisa citou. Então, aqui nesse hall aqui de pesquisa interna, a gente tem isso que a gente fez com a nossa própria equipe. Aqui, nessa parte do Justiça Pesquisa, também é interessante, tem várias pesquisas muito interessantes nessa aba aqui. O site hoje está um pouco lento no CNJ. Vamos ver se é liado. Vou tentando abrir paralelo aqui. Aqui ele abriu o passeio dos institucionais. Então, por exemplo, essa aqui, a avaliação sobre a aplicação das medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha. A imagem não está carregando, mas tem uma imagem. Então, a pesquisa, por exemplo, que a gente fez sem repasse financeiro, mediante um termo de cooperação técnica com a Avon. A Avon, por sua vez, fez uma contribuição de consultor. Só que a Avon tinha interesse em pesquisar esse termo. Então, ela foi, ela assinou o termo com a gente. E pesquisadoras muito conhecidas, né, do consórcio Maria da Penha, realizaram esse diagnóstico conosco. Tínhamos reuniões de acompanhamento, periódicas e, né, e fizeram uma análise do DataJude, das medidas protetivas do DataJude. Também fizeram uma parte qualitativa. Então, a gente tem, por exemplo, relação de dados especiais. A gente fez uma parceria com o CJF também, para fazer um diagnóstico nos dados especiais federais. E também uma parceria com o PNUD, nesse caso. Então, a gente tem várias formas aqui, né, e tem várias opções. E aqui, no Justiça Pesquisa, que é quando a gente faz o edital de contratação, também tem tantos editais, que estão aqui no site, vocês podem consultar, quanto os próprios resultados das publicações. Então, vocês podem olhar o nosso site e ver exatamente o edital, como que a gente lança esse edital público de seleção, né. Então, a gente lança esse edital com algumas regras, até o próprio contrato, já vem a lei que vai ser edital. Então, a pessoa que se candidata, ela sabe exatamente as regras, né, as regras que ela está aderindo no momento da sua inscrição. E a gente tem regras de avaliação, né, tem uma tabela de pontuação. Hoje, realmente, a nossa página não está ajudando. Então, e a página do painel, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui numa outra aba. E aí, a pesquisa de oficina barra painel de CNJ, que está aqui, nesse link aqui. Enfim, aí, a nossa página tem bastante coisa, né, porque tem uns cursos, por exemplo, todas aquelas iniciativas que a gente falou, né, mas outras não estão aqui, né. Então, a pesquisa de dados está aqui, a pesquisa da primeira infância, por exemplo, tem uma pesquisa muito grande, está aqui, etc. E os painéis também estão aqui, gente, eu peço desculpas, porque, provavelmente, hoje não está funcionando muito bem, né, teve minha disponibilidade há poucos minutos atrás. Mas também está tudo acessível, vocês conseguem conhecer esses relatórios, a gente sempre faz questão de trazer a metodologia, o próprio questionário a gente disponibiliza no anexo, ou o próprio link do questionário. Vocês conseguem ver exatamente como foi feito cada uma dessas. Aqui não está indo, acho que está bom, né, Torana, vou parar com o compartilhamento. Está ótimo. Pessoal, mais alguma pergunta? Saúdo também o Fernando, TJDFT, Alexandre, TRF3, Carelli, Valência do Piauí. Pessoal, mais alguém? Acho que podemos encerrar, né? Podemos encerrar, Elisa? Se não tiverem dúvidas, alguém gostaria de compartilhar alguma iniciativa que já começou, alguma experiência? Pessoal, na capacitação também me ocorreu dizer o seguinte, na capacitação que pretendemos fazer a partir do ano que vem, uma das coisas também que pretendemos fazer, além desses professores que vamos trazer para falar sobre assuntos vinculados à pesquisa, também apresentar alguns dados, né, apresentar o que temos de dados aqui no CNJ e também outros órgãos públicos, no executivo, podemos também trazer um pessoal do IBGE, outras áreas do executivo, com dados que interessem também, enfim, para pesquisa no judiciário. Então, acho que vai ser também bastante interessante. Também, pessoal de outros tribunais podem também nos mostrar alguma coisa, pessoal do STJ, do Supremo, do TSE, da Justiça Eleitoral, enfim. Então, também faremos essa rodada aí de dados, né, para a gente também saber o que nós temos. Pessoal, mais alguma coisa? Gravação, o Geraldo sugere gravação. Vamos gravar sim, Geraldo. Vamos gravar. Então, gravamos essa vez, nós gravaremos sempre. Está sendo gravado, doutora Ana. Ah, está gravado aqui? Está, não está no YouTube, está gravado. Ah, ok, ótimo. Então, depois compartilhamos. Pessoal, então, agradeço, agradeço, enfim, a participação de todos. Vamos em frente. Ano que vem será um ano muito bom, de várias iniciativas, várias produções. Agradeço o interesse de todos e um bom final de ano, um bom resto de semana. Muito obrigada. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau.